Fala rapaziada beleza vim aqui começando mais um vídeo para vocês e dessa vez eu vou estar fazendo um novo obstáculo para meu fingerboard para quem acompanha aí os vídeos no canal eu compartilhei uns shorts com ele e vocês devem lembrar que há muito tempo atrás eu fiz aquele aquela mini ramp de fingerboard então ela ficou muito na chuva e já era ela então a gente vai estar fazendo um corrimão agora eu tenho um caixote de mármore improvisado tá mas hoje a gente vai fazer um corrimão para esse fingerboard aqui eu ganhei ele dos meus pais ele é um sem profissional vamos dizer assim que ele é de madeira o crack ainda não tem as bushings a roda também não tem enrolamento mas eu já comprei um novo com tudo isso que eu falei então vai ser um fingerboard muito top e eu vou conseguir gravar muito mais vídeo para vocês tá rapaziada tá rapaziada então acompanha aí já deixa o seu like se inscreve no canal e compartilha para os seus amigos e me segue no Instagram que é no primeiro link da descrição beleza então acompanha a fabricação da nossa do nosso corrimão bom rapaziada os materiais que a gente vai precisar estão aqui vai precisar principalmente do ferro que vai ser a base do nosso corrimão então acompanha aí que a gente vai tá fazendo o corrimão e vou tá mostrando passa a fazer o resto do que a gente for fazer beleza então acompanha aí separamos o pedaço vai ficar mais ou menos assim agora agora a gente vai separar no meio pedaço que sobrou e coincidentemente a gente conseguiu acertar certinho os dez centímetros sem medir sem medir a gente vai apertar com cinco centímetros coitamos nós temos dois pedaços de cinco centímetros rapaziada o nosso objetivo é furar aqui ó para colocar o cano aqui dentro desse outro aqui ele tá marcando para furar com uma broca rapaziada meu pai encontrou essa morsa aqui vai ajudar bastante a gente que sempre ajudou que essa morsa aqui tem uma história engraçada que vocês estão vendo que ela é pequena bem pequena mas é muito forte meu pai foi comprar uma morsa na internet não não estava aparecendo que era grande enfim veio essa pequena aqui mas ajuda do mesmo jeito e pronto agora tá grande será que passa mais um pouco dá uma desgastada a micromorce é pior rapaziada vai ficar assim depois que abre o buraco ainda vai passar super cola aqui pra durar mais pra ficar mais resistente agora vai fazer do outro lado também bom rapaziada, a gente tá fazendo o outro lado ali a gente tá usando sargento porque a micromorce só foi de F já era, espanou e já era não dá pra causar então vamos no sargento mesmo eita filmei, estourou rapaziada pra colar aqui a gente vai usar uma fórmula secreta de bicarbonato de sódio com super cola adios stack in a brand lot of dope hold the wrist up then the weather switched up got my pants up think I need a brand show we keep it lit I can't let these niggas miss us talking crazy think you might get stitched up I know why they didn't know me so I switch spots not running out of food so fuck a pit stop I've been balling since a youngin so I take shots she just wanna fuck me cause she know I get guac I hit the jackpot you a mascot I'm on big rocks on my wristwatch I know why they didn't know me so I switch spots running out of food so fuck a pit stop hold up weed in the whip got rolled up 32 G's in the ziplock hold up now I'm talking shit uh Sami walk to the whip every night get lit me and Uno for the hit driven to deep left field and gone bada boom bada bing bout cash spout bling go ahead make it ring 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 told the thotty bring a thing 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 whole squad need chains and rings loud smoke some amazing things yeah rip it open and I run in the neemans copping on it even if I don't need it bands on me left the cash his beats just thank god thank god thank king and real friends you don't know the meaning get on the back go do the math split it up until it's even I spazz on the beat for no reason tripping up I think it's pretty cool I just took my hand in the house I think it's very good I think it's very good here it's like a solda I think it's gonna make a lid aqui que tá meio feio, mas vai ficar a melhor que já tá agora a gente tá fazendo o pé do currimão e o ajudante aí, ó bom, gente, deu um gol pra furar, até pra furar é mesmo rapaziada e assim ficou o nosso currimão cara, ficou muito da hora a super cola com bicarbonato que a gente colocou ficou parecendo uma solda, velho tá, muito da hora essa pista vou deixar alguns takes aí na tela de algumas tricks que eu mandar eu vou ajeitar aqui que ainda tá recorregando mas vou deixar alguns agora vocês com alguns takes da minha do meu novo currimão aí e futuramente vou tá fazendo uma pista inteira de madeira então, aguardem vídeos aí tchau 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 tchau